Eu, Hélio, te recebo, Letícia, por minha esposa e te prometo ser fiel a amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Eu, Letícia, te recebo, Hélio, por meu esposo e te prometo ser fiel a amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 A CIDADE NO BRASIL